Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10, mas eu acho que as coisas não andam muito bom não. Até porque galera, muitas coisas aconteceu recentemente, eu vou começar explicando desde o começo. Eu estava jogando normalmente no meu servidor de Ben 10, até que uma garota apareceu se denominando como Garota Shaquetrix. E ela me fez um desafio, e muitas coisas aconteceu a partir dali. Ela foi raptada pelo albido e eu salvei ela, e depois que eu salvei ela, ela me deu um beijo. Mas não é só isso não galera, porque um pouquinho depois ela me pediu em casamento, e até hoje eu não aceitei. Só que recentemente eu entrei para jogar no meu servidor de Ben 10 e tinha simplesmente um altar de casamento. E eu acho que era para eu me casar, só que do nada o Vilgax invadiu e destruiu tudo. Porém eu e meu amigo Terasus juntamos forças e conseguimos derrotar o Vilgax, mas ele falou que ia voltar. E pelo que eu estou vendo galera, o altar voltou, está ali, e a Garota Shaquetrix está do mesmo jeito. Então eu acho que as coisas seguem tudo normal. Na real, seguia tudo normal, até que isso aconteceu. Senhores inferiores, eu falei que eu ia voltar, até porque eu sou Vilgax, um conquistador de 10 mundos. E dessa vez eu estou com tudo o meu poder. E para começar a minha vingança, eu vou retirar tudo o que vocês têm. Os preciosos homens e Terasus. Oxi, rapaziada, eu perdi todos os meus itens, eu não tenho mais nada, cara. Oxi, Crazy, você perdeu seus itens também? Cara, eu perdi, eu não tenho mais nada, foi, o Vilgax, olha ali, o safado. Mano, ah, velho, cara, ah, maldito. Mano, eu perdi tudo, tudo. Mas peraí, peraí, eu acho que a Garota Shaquetrix não perdeu. Crazy, eu também perdi meus itens e meu Omnitrix, eu estou a ser o inicial mesmo. Ah, a Garota Shaquetrix, então quer dizer que você perdeu os seus itens, mas o seu Omnitrix só voltou a um mais fraco, não está com o Omnitrix mais forte, é isso? É, Crazy, pelo menos ela tem o Omnitrix, né, Crazy? Então, e eu acho que foi a primeira vez que você ouviu a voz dela, né? É, 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 é. Ah, é bonita, né? Ô, paraí, mano. Aê, valeu, Garota Shaquetrix. Senhores inferiores, parem de me ignorar e brincar. Bom, eu voltarei. Da próxima vez, vai se acabar com todo esse servidor. Eu não aguento mais nada relacionado ao Omniverse. Amigos, eu acho que a gente vai precisar se preparar, porque o Vilgax está doido. Amigos nada, eu não os casamento. Tá, 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 Garota Shaquetrix, eu prometo que se a gente acabar com todo esse mal, eu me caso com você. A acumulação é essa, mano. Faz igual o Goku e o Vegeta, faz a fusão e vira um. Bom, eu acho que eu perdi os meus itens, mas eu não sei se eu perdi os meus Omnitrix, cara, eu acho que é bom eu conferir. Será que você perdeu os seus Omnitrix? O quê? Cara, eu não sei, eu perdi. Cadê? É... Vixe, Terazo, é sério? Mano, então o Vilgax vai voltar. Obrigado, Terazo, por quase acabar com a minha vida sem nem precisar do Vilgax, cara. Então, quer dizer, Terazo, que eu perdi meus Omnitrix, você perdeu os seus também? Você tem algum lugar que você tinha seus Omnitrix? Então, Crazy, eu tinha que te mostrar um negócio, cara. Vem cá, garotinha, vocês podem vir também. Então, você viu que quando a gente teve a saga do Zombozo, eu essa... Pau não, essa cabida de Omnitrix. Sim, ele que colocou, não que spawnou, ele fez, no caso. Então, vem cá. Mano... Eu não sei como você nunca percebeu isso. Ô, 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 você tá... Eu já tô com pouca vida, eu não tenho nem comida. Mano, você tava usando a cabeça do Zombozo como base? É, pera, cadê meus Omnitrix? É, Terazo, tenta me informar que você perdeu os seus também. Bom, assim, Terazo, o Vilgax vai voltar e todos nós precisamos ficar mais fortes. Então, eu acho que eu vou fazer um Omnitrix poderoso o suficiente pra estar enfrentando o Vilgax e que seja rápido de fazer, já que eu não tenho os meus itens. Eu recomendo você fazer a mesma coisa, cara. É, galera, tá cada vez ficando mais delicado. Mas, bom, eu quero me casar, então por isso que eu vou derrotar o Vilgax. E pra derrotar o Vilgax, eu pensei em um Omnitrix perfeito. Eu estou falando nada mais, nada menos do Bio Omnitrix. O Omnitrix, o Omnitrix do Ben 10.000. Cara, eu tô pensando em fazer esse relógio justamente por conta de um alien específico. E eu acho que vocês sabem quem é. Mas pra fazer esse relógio, galera, é uma tarefa muito difícil porque precisa fazer dois Omnitrix definitivo. E o Omnitrix definitivo se faz com o Upgrade Core, com o núcleo do Omnitrix de Upgrade. Ele não é difícil, mas também não é fácil. Por quê? Porque eu preciso fazer dois Omnitrix recalibrado. E pra fazer o Omnitrix recalibrado, galera, eu tenho que fazer o protótipo do Omnitrix, que no caso é esse daqui. Eu acho que eu já consigo fazer ele. Eu vou preparar tudo pra fazer já dois, né, que no caso é o que eu preciso. O problema é que eu não sei se meus ferros vão ser o suficiente, galera. Mas beleza, ó. Eu tenho que fazer aqui essas Iron Plates. Já vou preparar também. E vou fazer duas tesouras que eu preciso. Perfeito. Vou vir aqui. O Vilgax, ele foi meio burro, galera, porque ele poderia muito bem ter simplesmente... Ou eu tenho até comida, mano, mas ele poderia ter vindo aqui simplesmente e ter arrancado meus baús de mim, né? Tipo, ele tirou meus Omnitrix, mas não tirou minha força, porque eu tenho muito baú forte que eu farmei durante todo esse tempo de servidor. Até porque faz três meses que a gente joga nesse servidor. Então, beleza, galera. Já vamos preparar aqui pra tá fazendo os Omnitrix. E eu preciso pegar um pouco de areia. No caso, eu preciso de apenas duas areias. Perfeito. Enquanto vai esquentando aqui, galera, eu preciso ver como se faz o Omnitrix Core, que no caso é o núcleo. E o núcleo se faz com DNA cristal, ferro e um vidro. Pra fazer os DNA cristal, eu preciso só de farinha de osso. E farinha de osso, galera, eu consigo com isso daqui, ó. Porque eu tenho muitos ossos aqui. Então, vamos fazer até aqui bastante farinha de osso. Vou fazer aqui o DNA cristal. E agora, pegando os vidros, eu vou fazer aqui um núcleo de um Omnitrix. Perfeito. Eu preciso fazer Iron Plates pra tá fazendo um Omnichip. Que falta algumas coisinhas. Que no caso é essa linha. Eu vou precisar de duas linhas. E meu Deus, galera, eu acho que meus ferros vai dar literalmente exato pra tá fazendo o que eu quero, cara. Na real, ainda vai faltar um pouquinho. Mas, beleza, vamos fazer aqui mais cristal. Vou fazer o Omnichip. E se eu não me engano, desse jeito aqui eu já consigo fazer o Omnitrix prototipo? Vamos ver. Não, tá faltando mais um Iron Plate. Galera, será que eu não tenho mais ferro? Nossa, eu não tenho mais ferro, cara. Que azar, vou ter que conseguir ferro, velho. Eu vou ver se alguma dessas casas aqui do servidor tem ferro, galera. Vamos ver se nessa casa aqui tem. E tem 17 ferros. Perfeito. Tá, agora com esses ferros aqui, galera, eu preciso fazer mais dois Iron Plates. Desse jeito aqui. E agora eu vou até utilizar aqui pra fazer o Omnitrix prototipo. Bom, se eu não me engano, eu tenho 100% desse Omnitrix. Então, vamos tentar se transformar em qualquer alien. Oxi, por que não tá indo? E ele tá vermelho também, cara. Que estranho. Ah, galera, além de eu ter perdido meus Omnitrix, foi resetado. Eu não tenho nenhum alien. E no nosso servidor, cada XP é um alien do Omnitrix. Então, eu preciso ganhar o meu primeiro de XP pra tá liberando um dos meus aliens. Cara, eu vou aproveitar aqui. E pior que eu não tenho praticamente nada. Porque senão eu ia fazer uma espada. Mas nem espada eu tenho pra conseguir derrotar algum monstro. Porque eu já acho que eu já vou derrotar esses zombie pigmen aqui, galera. Porque, bom, nem era pra eles estar aqui. Então, eu acho que derrotar eles são justos. Tá, eu vou aproveitar aqui, galera. Eu vou fazer uma espada de ferro. E também eu vou fazer um peitoral. Eu sei que meu ferro tá em falta. Mas eu sei uma forma de eu conseguir mais ferros. Mas eu preciso ganhar o meu primeiro XP. E eu tenho certeza que esse zombie pigmen aqui vai ser crucial pra eu ganhar meu primeiro XP, galera. Vamos lá. E quase, mano. Ele não deu um XP, cara. Que azar. Será que eu encontro mais um mob por aqui que dê XP, galera? Ah, mano. Eu acho que, infelizmente, eu vou vir aqui na minha fazendinha, né? Até porque o rebanho já tá cheio. Nem sei se o nome disso é rebanho. Mas eu vou conseguir meu primeiro XP aqui. Perfeito. Um de XP. E com esse um de XP, eu consigo me transformar no chama, galera. É o primeiro alien do Omnitrix. Tá, agora que eu tenho aqui o chama, eu vou atrás de algum robô gigante. Pra ela tá conseguindo pegar mais ferro, galera. Porque eu preciso tá fazendo dois Omnitrix protótipo. Porque vocês vão entender o que que eu tô tentando fazer. Eu não sei se tá confuso, mas eu quero explicar de uma forma melhor. Mas pra isso, eu tenho que derrotar um robô. Esse robô aqui, galera. É esse robô que eu preciso derrotar. Eu espero que o chama derrote ele facinho. Eu já tô até jogando aqui uns poderes de fogo. Mas quando eu chegar lá, ele já tá com pouca vida, galera. Porque esses robôs aqui são bem fortes e bem resistentes. Ó, ele já tá vindo pra cima de mim. Toma. Vamos lá. Tentar derrotar ele. Até agora ele não me acertou nenhum hit, galera. Então tá tranquilo. Até agora estamos tranquilos. Tá, o Jason vai vir aqui pra atrapalhar, né, galera? Ô, Jason. Sai fora, Jason. Tá, eu quero só derrotar esse robô aqui, Jason. Mas foi o que eu falei, galera. O robô, ele é muito resistente, cara. Ih, derrotei o robô. E ele dropou aqui um bloco de ferro. Isso daqui já vai ajudar muito a minha vida. Acho que é mais do que eu... Nossa, não, ele dropou muito mais, galera. Tô com 45 aqui arras de ferro. Então ele não dropou só um bloco, não. Ele dropou bastante coisa. E como eu já tinha todos os itens comigo, eu fiz outro Omnitrix protótipo. Até porque eu precisava de dois pra tá fazendo o Biominitrix. Perfeito, galera. Tenho dois Omnitrix. Agora que eu tenho dois Omnitrix, eu preciso pegar o núcleo avançado deles. E pra eu conseguir pegar o núcleo avançado do Omnitrix, eu tenho que evoluir esse Omnitrix pro recalibrado. Mas pro meu Omnitrix inicial virar o recalibrado, eu tenho que chegar no 40 de XP. Sim, galera. Isso daqui vai dar um baita trabalho. Mas eu tenho uma farm de XP. E essa farm de XP, rapaziada... Oxi, o que a garota Chaquetrix quer... Ah, ela já... Você já recalibrou seu Omnitrix? Que isso? Oh! Eu já tô quase evoluindo o meu também. Eu vou agora na farm de XP pra evoluir ele. Toma cuidado aí, garota Chaquetrix. Pelo que eu tô vendo, você tá mais forte que eu já. É, galera. Meus amigos já tão começando a ficar forte. Eu não posso ficar pra trás, porque eu vi o Gakus vai chegar. Bom, então já que eu não posso perder tempo, rapaziada, vou me transformar aqui no chama. E vou vir aqui nessa fábrica de robôs. Porque nessa fábrica de robôs, galera, nascem uns robôs muito, mas muito forte. E que dá muito XP, cara. É um dos melhores lugares de todos pra farmar. É só esperar aqui um tempinho que eles já nascem. Acabou de nascer um, galera. Eles são até que fortes. Vai demorar um pouco pra eu derrotar com chama. Mas vocês vão ver o tanto de XP que eu vou ganhar derrotando apenas um, galera. Se liga. Olha aí. Eles são fortes. Quebrou a minha espada. Mas vamos lá que dá pra derrotar, galera. Dá pra derrotar. Eu chamo a derrota. Derrotei. E com um, eu já ganhei 10 de XP, galera. Apenas um me deu 10 de XP. E com 10 de XP, eu já liberei toda essa página aqui. Porém, eu vou tá usando o diamante pra farmar, galera. Ele é o melhor alien pra tá farmando aqui dentro. E agora que eu tenho o diamante, minha missão ficou muito mais fácil. Porque ele é um dos aliens mais resistentes de todo o Omnitrix e muito poderoso. Então, me ajudou muito nesse momento de farmar XP. Rapaziada, eu consegui aqui 46 de XP. Então, tirando aqui o meu Omnitrix, eu venho aqui na configuração e eu tenho a opção de recalibrar ele. E eu perdi quase todo o meu XP. Porém, eu fiquei com 6 de XP e ainda tenho alguns aliens. Sendo o fogo fato, o hernomossauro, o friagem, o eco-eco, o diamante, que é mais forte do que o outro. E por último, o macaco-aranha. Mas bom, galera. Eu vou usar aqui o diamante pra chegar mais uma vez no 40 de XP. Porque eu preciso tá recalibrando dois Omnitrix, não apenas um. Então, é só eu voltar lá pra farm de XP e repetir o processo. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. Estou aqui com 49 de XP. Então, eu vou pegar aqui meu outro Omnitrix protótipo, né? O prototipo. E vamos recalibrar mais um. Perfeito. E agora eu tenho dois Omnitrix recalibrados. Bom, eu não sei que com esse XP aqui que eu tenho, eu consigo destruir ele. É, eu não consigo destruir. Eu preciso chegar mais uma vez no 40 de XP, galera. Porque pra eu pegar o núcleo do Omnitrix avançado, eu tenho que destruir o meu Omnitrix. Então, eu vou ter que destruir dois Omnitrix. E pra fazer isso, galera, eu vou precisar pegar mais uma vez 40 de XP. E, meu Deus, tem um monstro aqui muito cabuloso, mano. Ah, ele não fez isso. Ah, ele não... Meu... Ah, ele não fez isso, mano. Ele não fez... Cara, é sério que você conseguiu estragar a nossa única fonte de farms? É, então. Eu ia falar nesse vídeo agora. Mano, eu não entendi nada que você falou, tá ligado? Mas, beleza, eu vou ter razão. Beleza. Eu vou ter que descobrir outro lugar pra farmar. Muito obrigado. Não, não. Não precisa não, cara. Depois de você ter... Não, eu vou embora, mano. Eu vou embora. Sai, sai de perto. Por que você tá me atacando, cara? Eu vou embora. Eu vou embora, cara. Você se estraga. Eu tô triste, mano. Você estragou o único lugar de farmar, velho. Cara, eu não sei se isso daí é aliado ou inimigo, galera. Mas eu vou ter que procurar outra torre de robô. Porque eu preciso pegar mais 80 levels de XP. Eu tenho pouco tempo. E o cara conseguiu estragar a nossa única fonte de farms de XP fácil, velho. Eu me pergunto como uma pessoa consegue ser assim. Eu não sei como, mas o Terazo é assim. Mas, beleza, galera. Já que eu tô aqui com a Raya Jato, que é o anime mais rápido do Omnitrix. Eu vou procurar outro daquelas torres, né? Porque pode ser que eu consiga encontrar outra farm de XP rápido. Seja derrotando alguns Minotauros. Ou seja, encontrando outros daqueles robôs. Não sei. Mas eu preciso estar encontrando alguma coisa que me dá muito XP, galera. Galera, eu não achei o lugar de robôs. Mas eu achei essa estrutura aqui. Que nasce muitos Minotauros. E esses Minotauros, eles são mais fracos do que o... Opa, calma aí. Meu Deus do céu, o que é isso? Eles são mais fracos do que aqueles robôs. Mas eles nascem em mais quantidade. E olha aí, ó. Com dois tapas, eu derroto um. E ele me dropa um de XP, galera. Mais ou menos cada um dá um XP. Então, derrotando uns 40 desse Minotauro, ó. Tem spawn tanto em cima quanto embaixo. Então, é bem mais rápido pra eu farmar, ó. Eles nascem de monte. E cada um dando um XP. Eu tenho que derrotar mais ou menos uns 40 Minotauros. Mas como eu sou o Ben 10, né? Pô, tem um Omnitrix aqui, o universo no meu pulso. Aqui não vai ser uma tarefa difícil, não, galera. Olha aí, ó. É muito fácil derrotar esses bichos, tadinhas. Rapaziadinha, tá demorando um pouquinho mais pra eu conseguir esses 40 XP, né? Até porque eles não dropam a mesma quantidade do que aqueles robôs. Porém, eles nascem em maior número, né? Então, acabou dando uma igualada. Olha o tanto que nasce, galera. Tipo, eles nascem bastante mesmo. Então, acabou sendo tranquilo pra mim farmar, né? Falta só um XP. Aí, eu acho que eu vou conseguir. Perfeito, 40 XP. Agora, eu preciso encontrar uma água. Talvez essa água aqui, galera. Tá ótimo, né? Vamos ver se vai dar certo. Tá vindo uns Minotauros pra cá, mas eu acho que vai dar certo. Ó, configuração. Modo autodestruição. Peguei o núcleo. Ufa, tô com 40 XP ainda. Perfeito. Aê, perfeito, rapaziada. Consegui voltar aqui pra vila dos Youtubers. Vou vir aqui no mar. E vamos explodir mais um Omnitrix. Agora que eu tenho dois Omnitrix Core recalibrado, galera, eu tenho que tá fazendo o upgrade. Que falta diamante. Por favor, que eu tenha... Eu não tenho diamante. Ai, será que eu não tenho diamante? Pô, desculpa aí, meu mano vendedor. Mas o mundo está em perigo, cara. E eu não vou pagar pelos diamantes porque eu vou salvar o universo. Então, eu só vou pegar esses diamantes aqui mesmo, cara. Vou pegar os dois que eu preciso. E é isso, mano. Já pensou, galera? Eu tenho que pagar pra salvar o universo? Pô, não dá, né? Não dá. Mas, beleza. Desse jeito, eu consigo aqui fazer dois upgrades. Os núcleos de upgrade. E com esses núcleos de upgrade, galera, eu posso tá fazendo aqui o Omnitrix definitivo. Só falta o Omnichip e esses DNA ao cristal. Tá vendo eu evoluindo, né, Garota Shaker Tricks? Tô ficando forte. O quê? Meu Deus! Garota Shaker Tricks! Calma aí que eu não tenho Omnitrix ainda. Tá. Se esconde aí, se esconde aí. Eu vou ter que fazer aqui blocos. Beleza, fiz quatro blocos. Preciso fazer mais blocos aqui. Beleza, fiz oito blocos. Vou pegar as esmeraldas. E eu não sei se eu tenho ferro o suficiente, Garota Shaker Tricks. Eu não sei se eu tenho ferro o suficiente pra fazer isso. Tá, mas se eu fazer só um Omnitrix já é o suficiente, pelo menos. Só um Omnitrix é o que eu preciso. Mas eu acho que não vai dar. Hum, Garota Shaker Tricks. Eu vou ter que me arriscar. E lá pra fora tem que ter Omnitrix mesmo. Pera aí. Tá, espero que algum dos meus amigos tenha ferro. Beleza, vamos subir aqui de novo nessa casa. Aqui não tem ferro. Mas aqui no ar de cima tem vários e vários baús. Ih, vamos ver. Calma, calma, calma. Cadê, cadê, cadê? Aí aqui tem... Nossa, já tem Omnichip, velho. Aqui já tem Omnichip, cara. Beleza, eu consigo fazer aqui um Omnitrix definitivo. Só que é aquela, galera. Colocando ele, eu já tô zerado XP. Ou seja... Ah, ele tá vindo ali pra cima de mim. Eu não posso usar alien. Então eu vou tentar derrotar... Cara, eu não tenho mais nem ferro, cara. Eu gastei todos os meus ferros. Calma aí, eu vou subir e vou pegar mais. Que aqui... Nossa, tem muito. Tem muito. Ô, o que foi? Ah, obrigado, obrigado. Pô, obrigado, obrigado. Isso aí é muito gentil, garota Shooketrix. Valeu. Tá, vou fazer aqui uma espadinha. E é isso, galera. Posso pressentir o perigo e o caos. Vou tentar derrotar esses robôs sem ter alien, mano. Sem ter alien. Só que o único problema é que eles voam bastante. Se eles ficassem no chão, eu ia conseguir derrotar. Eu vou atrás de XP da maneira que eu sempre fiz, cara. Pulando no mar. Porque os peixes dão muito, muito XP no Minecraft. O problema é que... Galera, hoje o mar não tá pra peixe não, mano. Caraca, cadê os peixes daqui, velho? Tem robô, mas não tem... Ah, mas tem um drownid. Ah, derrotando apenas um drownid. Talvez eu consiga esse um XP, galera. Vamos lá. Derrotei o drownid. Cadê o XP? Ai, não deu um XP. Mas tem uns pedacinhos de XP pelo mar. Talvez eles me deem um XP, galera. Não deu também. E olha isso. Até agora não nasceu nenhum peixe, rapaziada. Nasceu só porque eu falei. Boa. Vamos derrotar esses dois peixes. E já vou pegar aqui o meu um de XP. Perfeito. Eu tenho um XP. E com esse um de XP, galera, meu primeiro alien é o chama. Eu tenho que sair aqui da água, né? Porque senão o chama fica com fraqueza. Beleza. Agora eu posso estar derrotando esses robôs aqui do Vilgax. Só usando o poderzinho do chama. Caraca, mano. Por que o Vilgax será que está colocando esses bichos aqui? Não. Porque eu sei, né? Aí, derrotei um. Vou pegar o XP. Olha isso. Você chamou a Ernomossaura. Cara, a Ernomossaura é muito bonita, velho. Mas vamos lá. Tentar derrotar ali. Aquele lá, ele está muito longe. Não. Será que eu consigo acertar ele? Estou conseguindo acertar. Mas ele está muito longe. Nossa, mas a minha mira aqui, galera, está em dia, hein? Estou acertando várias. Perfeito. Derrotei mais um. Não, não bate em mim, não. Agora ela vai me bater. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá. Dois de XP. Dois de XP, garota Shacketrix. Riberei também o Quatro Braços. O que foi? O que você quer mostrar? Tá, eu não estou te entendendo. Calma aí que eu não consigo passar. Eita, preula. Tá, galera. Com isso daqui eu não contava. Eu vou tentar explodir todos esses daqui com a palma do Quatro Braços. Caraca, mano. O Vilgax colocou até na minha casa, velho. Que miserável. O bom é que eu estou ganhando muito XP com isso, rapaziada. Já tenho aqui três de XP. Falta só mais um aqui para derrotar. E derrotei todos. Perfeito. Estou com três de XP. E agora eu liberei... Ah, mano. Mais um vilão. Tá, eu vou lutar com os danos diamante. Toma. Oi. Vamos, vamos, irmão Moçara. Me ajude. Cuidado aí, garota Shacketrix. Cuidado aí. Beleza. Vamos derrotar o 77. Caraca, para de mirar na garota Shacketrix, maluco. Toma. O bom é que ele está mirando na garota Shacketrix, galera. Então eu estou conseguindo acertar ele. Perfeito. Derrotei. Ufa. Acho que acabou, né? Será que eu consigo fazer meu outro Omnitrix? Ah, eu acho que sim. Acho que sim. O Moçara aí também está aí. Ela é muito forte. Beleza, rapaziada. Que caos, mano. Que caos. O mundo está na loucura. Tá, eu preciso fazer outro Omnitrix, galera. E para isso, eu já tenho tudo. Eu acho, não. Falta só dois Omnichips. E para fazer os Omnichips, eu vou precisar disso daqui. E está faltando só os cristais. Tá, vamos fazer aqui os cristais. Ah, e está faltando também mais algumas coisinhas, galera. Agora é certeza que não vai faltar, rapaziada. Agora é certeza que não vai faltar, porque eu fiz aqui uma linha. Com essa linha, eu fiz os Iron Plates. Fiz mais Omnichip. E desse jeito aqui, eu faço mais um Omnitrix definitivo. E agora, eu preciso fazer quatro desse. E junto... E está faltando o quê? Nossa, está faltando só mais dois, cara. Tá, está faltando só... Ah, só pode mil, galera. Pô, aqui é feijão com arroz. Olha isso daqui, ó. Já era, rapaziada. Já era, rapaziada. Viu, Omnitrix está feito, moleque. Agora, eu finalmente tenho o relógio do Ben 10.000. Porém, eu tenho o mesmo problema de conseguir level, né, galera? Isso que é o complicado, cara. Consegui cada vez mais levels. Bom, para estar mostrando a força desse Omnitrix aqui, eu já vou pegar meu primeiro XP. Meu Deus, olha a garota Checktrix aqui. Que loucura. Tá, eu vou pegar meu primeiro XP derrotando algumas ovelhas mesmo. Essas ovelhazinhas aqui do meu rebanho. Tá, será que eu consegui um XP? Ainda não. E beleza, agora eu consegui um de XP, galera. Ô, para de me bater. E agora que eu tenho um de XP, eu liberei um alien normal. Que o primeiro é o chama. E também liberei uma fusão. E a primeira fusão, galera, já é o que eu queria. O Atômico X. Mano, vocês vão ver o absurdo de nível de força, galera. Vocês vão ver o absurdo. Eu vou até ali no templo de mutantes. Para vocês verem o nível de força do Atômico X, mano. Ele é bizarro. Ele é bizarro. Aqui, rapaziada, era um templo de mutantes. Normalmente, sempre nascia mutante. Tá nascendo ainda. Pô, sem querer eu tinha destruído esse templo. E ele continua nascendo mutantes. Mas se liga, mano. Tô aqui com a minha espadinha. Ele vai tomar um sal, né? Tomou. Apenas um tapa, eu derroto o mutante. É que ele tem três vidas, galera. Olha lá. Aí quando ele fica piscando assim, ele tá com a vida infinita. Na real, com a resistência infinita. Mas, ó. Parou de piscar. Vai tomar um também. Ele vai levantar e vai tomar um. Galera, o Atômico X tem regeneração também. É porque eu tô... Eu não comi. Mas se você comer, você vai regenerar toda a vida. Olha lá. Já era, galera. Derrotado, mano. Derrotado. E além dele ser derrotado, ele me dropou muito XP. E com esse XP aqui, eu liberei diversas fusões. E talvez eu nem utilize o Atômico X, galera. Porque esse Omnitrix é muito absurdo. Eu posso tá utilizando aqui o Glutãozão. Que não é tão bom. Mas, beleza. Cancela ele. Eu posso tá utilizando aqui esse que eu queria ver, ó. Tem o Crash Shocker. Mas ele, pô, não é tão bom. Mas o que eu queria tá vendo é isso aqui, ó, galera. Quatro Ernomossauro. Que é bizarro de forte. E tenho também aqui o outro alien que talvez é ele que eu vou usar. O Gosmossauro. Por que o Gosmossauro? Ele tem simplesmente regeneração 6. Então, galera. Independente do tapa que eu tome, ele vai regenerar. Porque o Gosma, ele é o alien do Ben 10 que tem a maior regeneração. E olha isso aqui. Tá ligado? Tipo, pô. Não tem como, galera. É a força do Ernomossauro com a regeneração do Gosma. Esse é o nível de força do Omnitrix do Ben 10.000. Isso é surreal. Isso é absurdo. É, galera. Tava tudo indo normal. Mas ele voltou. Amigos, ele voltou. Vocês estão prontos? Cara, eu tô completamente pronto, cara. Pra acabar com esse cara. Chegou a hora, Crazy. Essa é a batalha final. Então demorou, amigos. Chegou o momento. Bom, eu já vou ir. De igual ao Osmossauro. Cadê vocês? Cadê vocês? Ô, Crazy. Eu vou começar suave com ele, tá? Demorou. Ô, ele é forte, mano. Ô, ele é forte. Tá, ele é forte. Beleza. O bom que eu regenero. O bom que eu regenero. Cara. Beleza, cuidado. Vai, vai, garota Shacketrix. Solta o Erno Monsauro aí. Beleza. Calma. Cara, eu... Toma, toma. Terazo. Cadê, cadê, cadê o Erno Monsauro? Eita, garota Shacketrix logo chamou a Gosma. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Também chamou a Eco Eco. Cara, eu acho que a gente não vai conseguir derrotar ele com esse nível de força. Não, Terazo. O quê? Deixa comigo. Demorou. Eu vou segurando ele. Eu vou segurando ele. Pode crer. Vamos, garota Shacketrix. Dá pra gente dar uma segurada nele. Eu só acho que o Goss Monsauro não tem força suficiente pra tá derrotando o Vilgax. Não, mano. Ele é muito forte, cara. E eu já tô começando a ficar com fome. Tá, eu acho que eu vou ter que dar um upgrade de poder, garota Shacketrix. Eu acho que eu vou ter que dar um upgrade de poder. Calma. Ai. Eu vou esperar o Terazo voltar. Vamos, Erno Monsauro. Salva nós aqui, Erno Monsauro. Por que você não tá vindo? Crazy. Você voltou. Cadê você, Terazo? Crazy, vem. Uh, perfeito. Vou fazer a mesma coisa. Caraca, eu tava com a mesma ideia. Beleza, Terazo. Agora eu tô de atome com o X. Eu tô de atome com o Alen-X. Vamos. Tá. Agora acabou. Agora é três Alen-X, mano. Agora é três Alen-X aí. Ah, não tem como. É três Alen-X, viu, Gax? Nossa. Você vai se arrepender de ter vindo na nossa vila. Toma. Nossa, mas ele é muito forte ainda, velho. Muito, muito forte. Caraca, mano. Ele não vai de base. Dez. Beleza. O garoto Shacketrix, o seu Alen-X não tá querendo te seguir, não. Crazy. Crazy. A gente não tem o Creative Tricks. Não, demorou. Mas dá pra derrotar, dá pra derrotar. Calma. Espada. Vamos, vamos. Beleza, rapaziada. Acho que dá pra derrotar. Se o Alen-X... Acho que dá. Eita! Conseguimos, cara. Ele é muito forte, mas deu certo. Não aguentava mais, velho. Não. Finalmente acabou, né? Tá, 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 tá. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não esqueci da minha promessa, garota Shacketrix. Vamos lá, vai. Que promessa, Crazy? Que promessa? Vai ser com esses papinhos. Cara, só me segue. Só me segue. O que foi? O que foi? Tá, um monte de seta aqui. Eu, você, dois, cinza e um cachorro. Beleza. Beleza, garota Shacketrix. É vermelho e azul. Eles tão me batendo, garota Shacketrix. Eles tão me batendo. Realmente, Crazy. Achei que você iria fugir. Ah, promessa é dívida, né? Garota Shacketrix, você aceita Crazy 1007, o maluco, como seu legítimo esposo? Eu aceito. Então, Crazy. Você aceita garota Shacketrix, famosinha, como sua legítima esposa? Eu aceito. Então, pode ir se beijar.